Olá, estamos aqui para apresentar para vocês, todos os alunos do Instituto Sul-Americano de Ensino à Distância, um módulo muito interessante, um módulo muito especial de Introdução à Filosofia. Eu sou o professor Irak Tancaminha e vou dedicar esse momento para a gente discutir a Introdução à Filosofia. A gente vai fazer uma espécie de passeio, de percurso, desde a origem da filosofia até os tempos atuais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, eu tenho certeza que vocês vão apreciar esse momento, esse passeio, essa viagem que nós vamos fazer com relação a esse tema Introdução à Filosofia. Nós fizemos esse tema, Introdução à Filosofia, com um subtítulo chamado Vidas Dedicadas à Busca da Verdade. Por que nós colocamos essa ideia de Vidas Dedicadas à Busca da Verdade? Porque todos os filósofos, eles de uma certa forma dedicam sua vida a buscar a verdade, a encontrar a verdade. Esse, de uma certa forma, é o horizonte do filosofar, esse buscar a verdade. Então, todas as vidas que nós vamos apresentar aqui, todas elas buscam essa dedicação, esse caminho, esse passo a passo de encontrar a verdade. Vocês estão vendo que tem uma imagem de construção. Isso quer dizer também que a filosofia é uma construção. Ela não para no tempo, ela continua, porque enquanto tiver interrogação filosófica, vai existir filósofos, vai existir pensamento filosófico. E é nessa trilha que nós vamos passar. Uma coisa que eu gostaria de começar para dizer, que é uma coisa muito importante, é a origem da palavra filosofia. É uma palavra composta, filos, mais sofia. E essa palavra é que dá origem ao que nós chamamos de filos, quer dizer, amizade, amor. Sofia, quer dizer, sabedoria. Então, o filósofo é aquele que ama a sabedoria, é aquele que se dedica à sabedoria, é aquele que busca o saber. Evidentemente, para poder buscar o saber, você precisa estar na condição de não saber. Nós temos, por exemplo, Sócrates, que é uma grande referência para tratar dessa questão, que ele se coloca na tradição da filosofia como aquele que não sabe. Justamente por não saber, por desejar saber, é que ele se torna o filósofo. Então, o filósofo é aquele que ama o saber, que busca o saber, que tem o saber como um horizonte. Então, esse é o primeiro aspecto da palavra filosofia. Nós também sabemos, na história da filosofia, que a sabedoria plena e completa não pertence aos homens. Ele pertence apenas aos deuses. Isso é uma ideia introduzida por Pitágoras, Pitágoras de Samos. Então, a partir dessa ideia de que só os deuses são sábios, cabe ao homem apenas buscar a sabedoria, é que surgiu, que nós podemos dizer que essa palavra filosofia aparece na tradição ocidental. Então, cabe ao homem apenas desejar ou amar a sabedoria. E, dessa forma, ele se torna um filósofo. Então, quer dizer, o filósofo não é aquele que sabe, não é aquele que se coloca no lugar, que tem conhecimento, que chegou ao pleno exercício da sabedoria. Esse não é o filósofo. O filósofo é aquele que busca a sabedoria, é aquele que se dedica a buscar a sabedoria. Ou, se nós quisermos dizer, buscar a verdade. Então, nós vamos comentar um pouco sobre três figuras que aparecem nos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos, que é tão importante para a cultura grega e tão importante para o mundo ocidental, aproveitando que os Jogos Olímpicos continuam até hoje. Então, nos Jogos Olímpicos, nós podemos dizer que haviam três tipos especiais de pessoas que frequentavam os Jogos Olímpicos. Nós tínhamos os comerciantes, os atletas e os filósofos. Esses três personagens representam um pouco a estrutura de como é que a gente pode conceber a filosofia. Se a gente pensa no campo dos comerciantes, eles vão para os Jogos Olímpicos fazer o quê? Eles vão comercializar mercadorias. Eles vão vender mercadorias. Eles vão abrir seus negócios lá. As pessoas vão trocar coisas, comprar coisas no mundo do comércio. Se nós pensarmos, por exemplo, nos atletas. Os atletas vão competir. Eles vão participar dos Jogos Olímpicos dentro das suas competições. Mas o que o filósofo vai fazer nos Jogos Olímpicos? O filósofo vai fazer nos Jogos Olímpicos contemplar os Jogos. É aquele que vai apreciar os Jogos. E é interessante porque na Grécia Antiga não se tinha os meios de comunicação que nós temos hoje. Então o filósofo assistiu os Jogos e tudo aquele que ele apreciava dos Jogos Olímpicos ele ia e levava para a sua cidade essas informações dos Jogos. Isso serve para mostrar que o filósofo é aquele que está atento, que está apreciando, é aquele que está vendo, é aquele que está observando. Então é completamente diferente daquele que vai para os Jogos Olímpicos simplesmente comercializar mercadorias ou assistir os Jogos Olímpicos ou competir os Jogos Olímpicos.